Ah eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um biru Ah eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um biru Ah eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um biru Vem que eu vou te tacar um biru Música Você vai trabalhar ou vai ficar tendendo o celular? Ei, porra!